Essa é a bichinha lá, essa é a bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, o primeiro que ela faz é sentar no meu laral Essa é a bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, o primeiro que ela faz é sentar no meu laral Minha amiga, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia, ela outra vez Me conta a vida, ela é bonita Quero te tentar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perônica da vizinha tá sentada na minha vara A perônica da vizinha tá sentada na minha vara A lá, lá, lá A perônica da vizinha tá sentada na minha vara A perônica da vizinha tá sentada na minha vara